Então, do mantra do Danvantari, certo? Que a gente fez a prática hoje e tal. O outro mantra que eu fazia já há mais tempo é aquele do Namami. Vocês já devem ter escutado ele em algum mudagar. Foi o mantra que eu aprendi com o Rugei. Foi o primeiro mantra que falei, nossa, isso daqui dá uma onda. Esse outro mantra, na verdade, você pode considerar que tem alguns mantras dentro dele. Tem vários mantras que tem vários mantras dentro. Por exemplo, tem aquele do Ganesha que eu canto com frequência. Aquilo dali, você pode contar uns dois, três mantras ali dentro. Então, esse mantra, o primeiro mantra que tem é Om Namo Bhagavate Vasudevaya Esse mantra, no geral, ele é associado a Krishna. Como uma encarnação de Vishnu, vá lá. Mas Vasudeva é um título que, entre outras pessoas, o pai do Krishna era Vasudeva. Ok? Vasudeva é Krishna, no contexto, e Vasudeva é o pai do Krishna. Então, a pronúncia é Vasudeva é Vasudeva. Então, é para aquele que é filho de Vasudeva. Ok? Vassos significam seres que têm uma capacidade de organização da matéria. Na história do Mahabharata, o Bhishma, ele é a encarnação de um vaso que roubou a cama dela lá, etc. Então, existem oito vassos. Isso tem toda uma mitologia ali. Mas o ponto é que, quando as pessoas, no geral, fazem Om Namo Bhagavate Vasudevaya, eles estão, via de regra, fazendo para Krishna ou para alguma encarnação de Vishnu. Ok? Esse é um mantra que, num ponto de vista mais ocidental, católico, cristão, qualquer coisa que seja, ele tem uma frequência parecida com o Pai Nosso. Ok? Ele é um mantra que invoca proteção. Estar se sentindo abrigado dentro de uma consciência que está ali para te proteger. Não sei se vocês conhecem a história do nascimento de Krishna, mas quando ele nasce, ele nasce dentro de uma prisão. O tio dele já tinha assassinado os irmãos. Bom, e aí o Vasudeva atravessa um rio com Krishna na cabeça. Tem toda uma simbologia para essas coisas. Mas esse mantra, ele é um mantra que ajuda a gente a se sentir com um Pai protegendo a gente. Ok? Danvantari é para Danvantari. Então, esse mantra é para Vishnu na forma de Danvantari. Ok? Então, Onnamo Bhagavate Vasudevaya. A gente está invocando uma constelação de Vishnu. Danvantari. A gente está pegando uma estrela e está falando. É dessa daqui, dentro dessa constelação, que nesse momento a gente está se relacionando. Amrita Kalasha Rastaya. Amrita significa, no geral, nécta. Na tradução que você vai ler. Ok? Kalasha é o pote. E Rasta é mão. Aquele que carrega o pote da imortalidade na mão. Eu fiz um vídeo, logo antes de vir para o retiro, que vai explicar um pouco mais a simbologia. Foi um vídeo só para falar do Amruth. Da palavra Amruth. Mas de uma forma sintética. Amruth ou Amruth. Na verdade, nenhuma das pronúncias é correta. É Amruth. Então, mais para o sul da Índia, eu acho que fica U. E mais para o norte fica I ou vice-versa. Isso eu já não sei. Mas nem Amrita e nem Amruta são... Ah, o sul é I e o norte é U. É correto, de um ponto de vista do sânscrito. A palavra é Amr. O S R é uma vogal dentro do sânscrito. Amrta. Ok? Então, aquele que carrega o pote de néctar da imortalidade na sua mão. Você pode, digamos assim, bem sinteticamente dizer que é uma pessoa que tem a capacidade de te ajudar a estar saudável. Em português. Ok? Então, para quem está buscando a preservação da vida, Danvantari é um santo, um patrono, qualquer coisa que seja, que tem bastante do conhecimento de como ter saúde e longevidade. Ok? Então, se a gente invoca Danvantari com quatro mãos, como Mahavish, não é diferente da gente invocar Danvantari como aquele que carrega o pote do Amruta. Não é exatamente o pote só da imortalidade, é da saúde e da bem-aventurança. Mas isso vocês assistam no outro vídeo, que já deve ter sido publicado, quando esse daqui for publicado também. Ah, Amrita Kalacharastaya. Aí, Sarvamaya Vinachanaya. Então, maia é todo tipo de crença de que isso daqui é real. Vem da raiz de que é possível se medir. Então, tudo que é possível de se medir, ele é uma projeção da mente. Sarvamaya é que todas as coisas que a mente cria, o Danvantari Vinachanaya, ele é capaz de destruir. Por exemplo, tem um mantra do Ganesha. E tem uma parte que fala Vinachanaya. Vinachanaya significa capacidade de erradicar aquele problema na raiz. e não só do tipo ir lá e podar. Então, não é exatamente destruir. É você tirar desde a raiz aquele problema e fazer com que aquele problema não volte. Ok? Então, esse conceito de Vinachanaya ali é de que ele tem a capacidade de fazer com que a nossa identificação com o mundo material, ele seja erradicado na raiz. Ok? Sarvamaya, Vinachanaya, Thailukyanathaya. Então, Nataraja, Nata, é a ideia daquele que é um supremo conhecedor. Quando você fala assim, nossa, aquele cara é o Pelé do assunto, ele é o Papa do assunto, ele é o manda-chuva do assunto. Cuidado com o manda-chuva. Ele tem, é esse conceito de, por exemplo, tem outras palavras que é Adi, que é o primeiro. Também pode significar o senhor. Mas, Nata é aquele que, qualquer coisa que você perguntar sobre aquele assunto, para aquela pessoa, ele não sabe. Nata. Faz, Janganatha, aquele que é o senhor da criação. Como você cria o universo? Você pergunta ao Janganatha, porque ele é o senhor do processo de criação. Ok? Então, se uma pessoa conhece muito de como fazer leite, fazer guia, fazer manteiga, ele não sabe todos os detalhes. Ele é a nata daquele setor. Então, Sarvamaya, Vinachanaya, Thailukyanathaya. Então, três loucas. Loucas, nesse contexto, você pode chamar de passado, presente e futuro. ou você pode falar de reinos de consciência. O de que a gente vive, o mais microscópico e o mais macroscópico. Ok? Então, você pode sintetizar a existência em três tempos. Presente, passado e futuro. Você pode sintetizar a existência em três dimensões. A, digamos, a que a gente está acostumado. Uma menor, que a gente não consegue enxergar. E uma maior, que a gente não consegue enxergar com facilidade. Então, Thailukyanathaya, é que Danvantari não está sendo capaz, não é capaz apenas de ter a saúde dentro desse universo que a gente enxerga. É para além desse universo. Por exemplo, o pessoal que já vivenciou a Ayahuasca, etc. E essas coisas, vê que nas admirações existem outras coisas esquisitas. Então, nessas outras dimensões também, Danvantari é reverenciado como alguém, uma consciência, uma energia que é capaz de trazer saúde para aquelas situações. Thailukyanathaya, Sarveishwaraaya. Então, Sarva é todo, completo. Ishwara é, de novo, uma palavra que representa senhor, mas Ishwara tem a noção de que tem pessoas que chegam para ele e falam você é meu senhor. É diferente de uma pessoa que é muito conhecedora do assunto, apropriada. Talvez, Nataya, a gente em português traduzisse como um doutor, um profundo conhecedor. Ishwara é como se fosse um um grande mestre, que a pessoa chega ali e fala nossa, que bom que você está aqui. Eu reverencio você aqui porque eu vejo você como um mestre. Então, Ishwara tem muito esse contexto de que existe alguém se relacionando com aquele senhor de uma forma reverencial, ok? Então, Sarveishwaraia, todos na existência, reverenciam a necessidade da saúde. Não importa se você está saudável ou não, não importa se você está doente ou não, não importa se você é novo ou não, todo mundo, a saúde é um bem precioso para todo mundo. Então, não importa se é uma grama, não importa se é uma vaca, não importa se é humano, não importa se é um ser de outras dimensões ou de outros planetas, todos esses seres, eles dão importância à saúde. E aquele que é capaz de manter a saúde é uma pessoa que chegou aquele cara, nossa, é como antigamente tinha um médico que ia na vila ou na cidade. Quando chegava na cidade, todo mundo ia lá porque finalmente chegou um médico. Hoje em dia, isso já não é tanto mais assim, mas para o interior, esse tipo de situação ainda existe. Sarveishwaraia, OM SHRI MAHHAVI SHNAVE NAMAHHA Então, OM é um mantra, né? Bem importante. Aí tem todo um vídeo só sobre o OM, tem todo um outro vídeo só sobre o SHRI, mas basicamente eles são dimensões um pouco mais masculina e um pouco mais feminina. O OM, ele é um pouco mais consciência, o SHRI é um pouco mais resplandecência. Bem-aventurança não é a palavra certa. É fortuna. Oi? Não tem a ver com santidade, não? Tem a ver com santidade porque o santo, naquele conceito, ele consegue te trazer fortuna. Então, SHRI é um dos nomes de Lakshmi, etc. Que é, dali, tudo que é, na visão grega, seria a pessoa com a cornucópia lá, trazendo as riquezas. Ok? Então, SHRI é uma versão assim, da abundância na matéria. O OM é da amplitude na consciência. OM SHRI MAHA VISHNAVE NAMAHAM. Então, Vishnu, quando você fala para Vishnu, vira Vishnave, que nem OM GURAVE NAMAHAM. Então, é por uma questão de conjugação, por isso, por isso, não me importa. Mas é, a Vishnu eu faço na figura de Mahavishnu as minhas reverências. O que significa a figura de Mahavishnu? Tem uma hora lá que o Arjuna está no Bhagavad Gita, lá pelo capítulo 12, 13, eu acho, que é por o Shotama Yoga. Que o Krishna está lá conversando com o Arjuna e já falou de um monte de filosofia, etc. Aí o Arjuna ainda fala, mas eu ainda não consigo acreditar nisso tudo. Então, Mahavishnu é a figura de Deus, da forma como você, que até o mais cético dos toméis, ainda ali olha e fala, realmente você é Deus. Então, diante dessa potência, aquilo dali não tem mais dúvida. Então, Mahavishnu é quando a gente precisa, digamos assim, ter uma ferramenta para lidar com o ceticismo de que existe uma consciência maior, você queira chamar de Deus ou não. Mahavishnu, quando ele aparece na tua forma, na tua frente, de alguma forma, enquanto Mahavishnu, não importa se isso é hindu ou cristão ou qualquer coisa, é aquela onipotência divina. Diante daquela imagem, diante daquela aparição, diante daquela presença, por exemplo, na visão cristã, quando Jesus, a palavra certa é, ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele tem a plenipotência de que, cara, quem viu aquilo dali já não tem mais nenhuma dúvida. Então, dentro desse conceito, ela é uma, não estou dizendo que Jesus, nessa forma, é Mahavishnu, eu estou dizendo que Mahavishnu é um título que é dado para esse tipo de aparição, que ele é acachapante, não sobra nada. Não tem mais nenhuma margem de ceticismo. Ok? Então, eu não sei se vocês lembram da explicação toda, tem algumas pessoas que anotaram. nossa letra. Om namo bhagavateva sudevaya danvantarae amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya trailukyanataya sarveishvaraya om shri-mahavishnavae om shri-mahavishnavae namahavishnavae sem nenhum outro mantra diferente desse, que se você botar só om namo bhagavateva sudevaya vai ter um infinito. Mas, no geral, para você descobrir o mantra, você vai digitando o início dele. Às vezes, eles têm um título, por exemplo, do Gayatri, por mais que não esteja om burbu vassu hara, se você procurar o burbu vassu hara, vai estar lá também. Ok? Foi? Take? Muito bem.